A regularização fundiária da cidade de Confresa, região do Araguaia, começa a ter novos capítulos, principalmente para os moradores da área central do município, que pertence à Fazenda Freinova. A regularização da área, que pertencia ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, segue sendo executada pela administração. Com essa área, nós já regularizamos três loteamentos, o loteamento de Jardim do Éden, o Santa Luzia e o Santa Luzia II, que estão registrados e estão sendo transferidos aos seus moradores. Então, nós aproveitamos também a oportunidade para já convidar todos os moradores que têm imóveis nesses loteamentos para vir até a Secretaria de Planejamento e fazer o requerimento do seu, para que nós possamos efetuar a transferência desse imóvel do município ao seu proprietário. Então, ela está indo bem, nós aumentamos nossa equipe, colocamos mais um servidor para acelerar o processo, a demanda é muito alta, a procura é alta e o processo tem que ser muito belindroso, tem que ter muita conferência e termina um pouco, demorando um pouco. Para isso, a gente está melhorando a nossa equipe, nossos funcionários já estão bem mais treinados e esse ano nós queremos diminuir o prazo do período que foi requerido até o período da emissão, por ter uma equipe maior e por ter uma equipe mais treinada. Então, eu acho que esse prazo nós já estamos começando a reduzir esse período, do momento da requisição ao momento da entrega, que é importante para o morador, até porque novos loteamentos estão sendo registrados e o acúmulo de processo a cada dia vai aumentando. Ainda de acordo com o secretário, os próximos bairros a receber o título definitivo são os que estão inseridos no Morada Nova, sendo 1, 2 e 3, e também no Jockey Club. O Morada Nova 1, 2, 3, Jockey Club já está em processo de finalização. Acredito agora no início de fevereiro, nós já encaminhamos a cartório para registro e a partir, o cartório leva aí um prazo de 20 dias, 30 dias para efetuar isso. Depois que efetuar, já está apto também a fazer a transferência aos moradores. Terminando esse, nós iremos passar para os próximos, que os Morada Nova é o maior setor, vai ficar ali restando somente uma parte do Jardim do Éden, que é o Jardim do Éden 2, o Vila 2000 e o Jardim Vitória, que também, concluindo esse que foi citado agora anteriormente, nós já iremos iniciar ele. Referente à área da Freinova, as disputas judiciais chegaram ao fim. A empresa deve começar em breve a fazer a transferência aos moradores da área central. Com relação à área central, a matrícula já se encontra desbloqueada, inclusive as áreas públicas municipais. Eu já estou com o registro dela nas mãos, que eu tirei hoje no cartório de imóveis de Porto Alegre. Isso quer dizer que as matrículas estão liberadas para serem transferidas aos moradores. Agora, esta área, a loteadora, a Freinova, ela faz a transferência aos seus moradores. Então o morador deve buscar informações de como serão esses procedimentos junto à empresa Freinova. O processo de regularização da área que pertencia ao INCRA segue sendo realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento. Quanto ao processo de regularização da área central da cidade de Confresa, após as batalhas judiciais, a Freinova deve começar em breve o processo de regularização. Os interessados terão que procurar a própria empresa para esta regularização. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL